O Corpo a Corpo com os Eleitores começou nesta terça-feira, mas a campanha no rádio e na TV só daqui a 10 dias. A Justiça Eleitoral tem regras rígidas para orientar os candidatos e o cidadão pode denunciar irregularidades. As regras da propaganda dos candidatos foram definidas pelo Tribunal Superior Eleitoral. A manifestação na internet, em blogs e páginas ou redes sociais dos candidatos é livre, desde que não ofenda candidatos, partidos ou coligações e não contenha notícias falsas. A propaganda paga online é proibida. Só é permitido o envio de mensagens a eleitores que se cadastraram para o recebimento. A resolução também trata de propaganda nas ruas. Comícios com participação de artistas são proibidos. A exceção é para shows de arrecadação de fundos de campanha sem pedido de votos. Os comícios estão liberados até 29 de setembro. E a distribuição de material gráfico em passeata até 1 de outubro. A tentativa da lei é exatamente tentar nivelar oportunidade de candidatos. Então, se se deixar a norma, o bel prazer dos candidatos, o que vai prevalecer efetivamente é o poderio econômico. A propaganda eleitoral em rádio e TV estreia em 26 de agosto e vai até 29 de setembro. Mais uma vez, desde 2014, o eleitor tem no celular um aliado contra irregularidades em campanha. O aplicativo Pardal recebe denúncias que são encaminhadas diretamente à justiça eleitoral. Em 2020, o sistema registrou 105 mil queixas contra candidaturas. Qualquer foto, vídeo pode ser anexado ao aplicativo Pardal junto com o nome e identificação do comunicante da denúncia e que vai ser recebido pela justiça eleitoral a fim de constatar depois a irregularidade e dar uma resposta ao cidadão que comunicou a irregularidade. Pardal, o sistema registrou 5 mil queixas contra candidatos, o sistema registrou 5 mil queixas contra candidatos, por Qu axis para ad committee visitantes, e que vai ser ameciso 105 mil queixas contra道as. temu, desde testem 비슷rase ao certificado de ETM минимais do amor e do